Os dois times se perderam no jogo do medo, com muita marcação e poucas tentativas de ataque. No Corinthians, a volta de Neto não deu maturidade ao futebol moleque do técnico Silinho. Neste lance, o Santos chuta pela primeira vez para o gol em 30 minutos. Logo depois, na única boa jogada do Corinthians, Tupanzinho lançou na direita, Paulo Sérgio ganhou do zagueiro Luiz Carlos e cruzou para Neto marcar. E o juiz Hilton José da Costa anulou o gol, marcando o impedimento de Neto. Acompanhe o replay. Tomando por base a linha da grande área, dá para ver que Neto está atrás da bola no momento do cruzamento. Repare também que o bandeirinha Luiz Alfredo Bianchi estava atrasado no lance e errou ao assinalar o impedimento de Neto. Pior para o Corinthians e para a fiel torcida que ficou na reclamação. No segundo tempo, o Corinthians reforçou o ataque com o Mirandinha, mas o centroavante voltou ao time sem muita inspiração. Apenas o Santos teve uma boa chance. Paulinho desviou de cabeça e o zagueiro índio mandou a bola para fora. No final, o bom público que foi ao Pacaembu teve que se contentar com o fraco 0 a 0. A mística do clássico Santos e Corinthians ficou só na saudade.